Música Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Durante o carnaval, agora em fevereiro, fortes chuvas causaram uma tragédia no litoral norte de São Paulo. A Federação Israelita do Estado, através do programa ESCAP, do Departamento de Segurança Comunitária, conjuntamente com a Atzalá, agiu de forma emergencial para ajudar aqueles que necessitavam. A comunidade judaica já doou mais de 25 toneladas de itens como alimentos, água, fraldas, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de 300 colchões. A Unibis e o projeto Esrada Fizesp seguem apoiando o litoral norte. E você pode doar e ajudar através do pixfinanceiro.org.br. Juntos, podemos ajudar para que todos aqueles que tenham sido impactados pela crise possam rapidamente ter a sua vida normal, reestabelecida, com segurança e conforto.